Eu já desafiei a lei da gravidade Já voei sem asas pra te procurar Tenho um radar no peito batendo de saudade É o meu coração querendo te encontrar É só fechar os olhos e imaginar você Que eu sinto a energia como um superfoder Vai, eu quero ser o seu super-herói Tirar um super-amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar Só uma vida não passa Pra um amor que eu tenho pra te dar Quero ser o seu super-herói Tirar um super-amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar Só uma vida não passa Pra um amor que eu tenho pra te dar Eu já desafiei a lei da gravidade Já voei sem asas pra te procurar Tenho um radar no peito batendo de saudade É o meu coração querendo te encontrar É só fechar os olhos e imaginar você Que eu sinto a energia como um superfoder Eu quero ser o seu super-herói Tirar um super-amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar Só uma vida não passa Pra um amor que eu tenho pra te dar Quero ser o seu super-herói Tirar um super-amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar Só uma vida não passa Pra um amor que eu tenho pra te dar Joga vocês assim, então vai! Eu quero... Quero ser o seu super-herói Tirar um super-amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar Só uma vida não passa Pra um amor que eu tenho pra te dar Quero ser o seu super-herói Tirar um super-amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar Só uma vida não passa Pra um amor que eu tenho pra te dar Lindo demais, rapaz! Graças a Deus tá tudo dando certo!